Seguinte, nós tivemos a Daina falando sobre a Camilla numa entrevista. Nós tivemos Normani no show da Taylor, que foi o último show da Camilla na Rap Tour. E nós tivemos Lana Del Rey seguindo Cameron, quer dizer... Com tudo isso acontecendo, você acha que não ia ter vídeo aqui no canal, Imunda? Um beijo! Oi, eu sou a Louise e você tá no canal Aquele Fã, já se inscreve se não é inscrito. E ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos. Curte esse vídeo também pra eu saber que vocês estão gostando aí das programações do canal, dos canais, não, do canal, dos vídeos e... Mas, gente, bora lá! Ó, senta aí, pega um negócio, uma cadeira, um drink e vamos conversar aqui sobre algumas coisinhas. Primeira dela, gente, Daina Jane, nosso ícone, maravilhosa. Tava aí numa entrevista e falou sobre Camilla. Na verdade, a moça perguntou dela e tal, enfim. Aí ela falou, primeiro de tudo, né? A moça disse que a Camilla foi indicada, né, ao e-mail e tal. E aí a Daina disse, nossa, que legal! E aí falou que agora elas estavam bem. E aí eu fiquei pensando... Na verdade, antes de pensar, assiste o vídeo. Nós, basicamente, damos esse respeito a nós mesmos. Tá, né, estamos bem agora. E aí eu pensei, meu Deus do céu, I have question, né? Porque temos essa teoria, que I have question não é sobre relacionamento, é sobre amizade. E que essa I have question é para a Daina, né? Foi um momento aí onde a Camilla e a Daina não estavam bem. Então, assim, quando a Daina diz, estamos bem agora, às vezes as coisas começam a se encaixar. Ó, já dizia, ó, Renharag, né? Fica ligada nos sinais. Sinais esses que muitas vezes não é só de Cameron. É de caminar, não é? É de Normila. É vários sinais. Daina também falou, né, de que ela e a Camilla e as meninas estavam juntas no início. E que é bem legal vê-las hoje, cada uma tomando o seu rumo, cada uma fazendo o que gosta. Mais na frente, ela falou também especificamente da Camilla. Dizendo que a Camilla sempre teve uma grande paixão pela música. E que ela é devastadora. E que, enfim, ela vai longe. E que ela deseja tudo de bom pra Camilla e sabe que ela vai continuar fazendo isso por muito tempo. E deseja o melhor aí. Está muito orgulhosa dela e das outras meninas. Foi fofo, gente. Achei necessário. O melhor de tudo é a gente ver que a amizade, né, das cinco meio que prevaleceu. Agora cada uma tá com suas respectivas carreiras, né? Elas estão mais no comando. E isso é bem importante porque, provavelmente, a gente vai poder começar a ver, né, elas se chegando mais. Então, assim, agora, provavelmente, em uma premiação, onde a Dânia vai estar e a Camilla vai estar, a gente não vai ter esses desencontros, né? Onde uma aparece e some, depois a outra aparece e some. Talvez a gente vai ter encontros, como a gente já teve de Normani com a Camilla. Isso é muito importante, né? Eu sempre comentei isso aqui, né? Da relação dos meninos da One Direction, de como era legal, né? Como eles são juntos, unidos. E que mesmo cada um com suas carreiras, sempre um lembra do outro, um fala com o outro, um se encontra com o outro. Isso é sensacional. E eu esperava muito isso, né? Não só por eu gostar das meninas da Fifth Harmony, mas pela representatividade disso, né? De mostrar que as mulheres podem, sim, ser amigas. Que não existe essa rivalidade. Que a rivalidade é mais criada pelos fãs e fandoms do que por elas mesmas. Então, assim, lógico. Houve discussão, houve desentendimento. Isso acontece em qualquer lugar. Mas eu acho bacana mostrar que o que prevalece é a amizade, o que prevalece é o respeito, é o carinho entre elas. Eu não estou dizendo que elas vão ser amigas forever. Ai, meu Deus. Vai viver uma na casa da outra. Não é isso. Mas que, pelo menos, né? Em festas, em eventos, em coisas, elas se encontrem. Elas se respeitem. Em entrevistas, não fiquem soltando indiretas. Que seja algo fluido, né? Algo que mostre que elas estão bem. Isso é super, super necessário. E a Diana mostrou muito isso, né? Nessa entrevista. Como a Normani também mostrou. Nas entrevistas que ela deu, depois que encontrou com a Camila. A Camila também, né? Falando da Normani em outra entrevista. E é isso que a gente espera. Agora também a gente está esperando o quê? Lauren e Camila, né? Porque, assim, a gente precisa de algo falado. A gente precisa delas falando uma da outra. E estando tudo bem. E o encontro também, né? Gente, é necessário. Eu acho que ainda pode demorar, né? Mas nunca se sabe. Eu acho que... Ó, vamos fazer a mandinar aqui. Eu vou prever uma coisa. Eu acho que o encontro de Camila e Lauren vai acontecer em alguma premiação onde as outras meninas também estejam. Então, assim, vai ser uma foto Camila, Lauren e Normani. Camila, Lauren e Alice, sabe? Ou então, Diana, Camila e Lauren. Eu acho que vai ser basicamente isso. Eu não acho que vai ser as duas juntas numa premiação, não. Mas já é alguma coisa. Já mostra alguma coisa. E, por falar nisso, nós teremos consequências e expectation, né? Se sair no mesmo dia... Estão dizendo que vou sair no mesmo dia. Mas se sair no mesmo dia... Gente, eu sou terrível. Eu não queria fazer isso, mas acho que vou... Se sair no mesmo dia, eu vou fazer uma reação dupla. Reação Camry de um clipe de outro. Ou não, né, gente? A gente... Era bom... É melhor separar, porque depois tem treta, né? Vai dizer que eu tô forçando coisa. Mas, enfim... São dois clipes maravilhosos que vão lançar por aí. E, assim... Se até Lana Del Rey tá shippando o quê? Quem sou eu pra não... Gente, vocês viram isso? Eu acho que é loucura da minha cabeça. Mas, assim... Lana Del Rey começou a seguir Camila Cabello e Lauren Harregg. No mesmo tempo. Quer dizer, até a Lana Del Rey, né? Tá sentindo o cheiro do couro no ar. Então, assim... Não julgo, Lana. Faria o mesmo. Na verdade, fiz o mesmo, né? Que eu sigo as duas. Às vezes eu tenho ranço de seguir a Lauren, né, gente? Que ela mostra umas coisinhas escrotas no Stories. Ah, Luísa, é as coisas da política? É as coisas da cachorra? Não é isso não, querida. É outra coisa que eu não vou falar. Não vou falar. E por falar em Diana falando da Camila, nós tivemos no Money, né? No show da Reputation 2, da Taylor Swift, que foi ontem o último show da Camila. Tem vídeo, né, gente? Você tem foto, tem vídeo. Eu sempre digo isso. Não sei. Tipo assim, as pessoas estão dizendo que é ela. Pode não ser ela. Eu acho que é ela. Que é a cara dela, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, não sei se tá confirmado já. Mas, deem uma olhada no vídeo e vocês vão me dizer. Não sei se tá confirmado já. Eu vou até procurar uma foto, alguma coisa. Porque se tiver já, já coloco aqui também. Já confirma tudo. Então, assim, eu espero que, tipo, se ela foi mesmo pra Reputation 2, ela tem contato com a Camila, né? Porque ontem foi até um dia bem emocionante, né? Porque a Camila até postou, meio bem, assim, emocionada. Porque, né? Gente, eu imagino o sonho que é, né? O sonho que é você conhecer seu ídolo, né? Que Camila conheceu a Taylor e a Taylor era ídola da Camila. Você conseguir ser amiga do seu ídolo. Você conseguir abrir show do seu ídolo. Você participar ali de algo com o seu ídolo. Gente, deve ser uma emoção tremenda. Eu tô super feliz pela Camila. E vejam esse videozinho. Que é melhor do que as minhas palavras. As próprias palavras da Camila. A Taylor também é rainha, ícone e dona e proprietária do mundo. Até postou foto também dela com a Charly e dela com a Camila. Enfim, eu sou fã das pessoas certas. É surreal como eu sou fã das pessoas certas. Mas agora eu quero saber de vocês, gente. O que vocês acharam de tudo isso? Darlene e Camila, Normane e Camila, Lana Delher. Ai, eu sou muito bandida, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.